Agora, Bruno, me fala uma coisa. Você fala muito de capitalismo e socialismo. Eu vejo também a Renata Barreto que fala muito sobre isso também. Por que você acha que... Porque, assim, é uma guerra. Se você fala na internet de política, de capitalismo, socialismo, partido político, é uma guerra. O pessoal gosta disso ou de reality show. Parece, sabe? Por que você acha que... Reality show com isso, então, é bom. Não, aí você sabe... Nossa, se tiver um que fala disso lá dentro, então, né? Agora, por que você acha que tem pessoas que falam tanto do socialismo ainda? A gente vê que teve... Tem um fracasso enorme, né? Assim, na minha visão, acho que na do André, de todo mundo. Carol, é que não foi o verdadeiro socialismo. É o que eles dizem. Se fosse o verdadeiro, não teria fracassado. Essa é a opinião deles, né? Por que tem tanta gente que gosta e fala de socialismo, socialismo? Tem gente que nem sabe direito, né? O que é, de fato. A maioria, né? É, a maioria confunde comunismo e socialismo. Mas por que você acha que tem tanta gente ou vocês que fala disso e gosta? É porque é um discurso muito sedutor, né? Vamos pensar até numa eleição. Vamos supor que nós temos dois candidatos. Um deles fala, olha, se eleito, eu vou reduzir o gasto público. Então, você não vai ter mais saúde pública, educação pública também vai ser muito menos do que existe hoje, mas eu também vou reduzir o teu imposto. Esse é um candidato. Aí tem um outro que fala o seguinte, se eu for eleito, eu vou te dar mais educação pública, eu vou te dar mais saúde pública, você vai ter um monte de coisas de graça. E como vai pagar por isso? Ó, eu vou tributar os ricos. Quem que vai ganhar a eleição? É o cara que promete mais coisa gratuita, pô. Então, por isso, o capelo do socialismo é muito forte. Durante toda a história da humanidade, você sempre teve uma minoria que teve mais recursos e uma maioria com menos recursos. Então, é muito fácil jogar um contra o outro, né? E não é só isso também, né, amor? Pra que você consiga se eleger. É porque as pessoas, você falar, as pessoas acham que quando falam de socialismo, é beneficiar o pobre e fazer com que o rico seja prejudicado, vamos dizer assim. Punir o rico, né? Punir o rico. Então, o problema das pessoas... É como se você falasse, se você fala que não é socialismo, é como se você... Socialista, é como se você falasse assim, eu sou contra o pobre, eu quero que o pobre se lasque. É um discurso muito bonito. Sendo que não tem nada a ver com isso. Não, e tem muita gente até bem-intencionada, só que parafraseando até o próprio Marx, né, a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções, inclusive as dele e as dos socialistas. Porque acontece o seguinte, vamos colocar esse cenário hipotético dessa eleição. O cara que prometeu mais coisa gratuita, ele tende a ganhar. Tem até estudos que mostram isso. Tem um cara chamado Dan Ariely, que ele é autor de vários livros, mas tem um chamado Previsivelmente Irracional, onde ele cita um estudo que ele fez em faculdades, onde ele chegava no intervalo, assim, das aulas e colocava uma banquinha vendendo dois tipos de chocolate. Tinha um chocolate de menor qualidade e um com mais qualidade. Se eu não me engano, era Hershey's e Lindt. E aí o bombom da Hershey's era um centavo de dólar e o bombom Lindt era cinco centavos. E aí os alunos iam em intervalo, alguns escolhiam o mais baratinho, outros aquele mais caro, né? Isso aconteceu. Aí depois ele foi testar, novamente, em outro intervalo, os mesmos bombons com a mesma diferença de preço, quatro centavos. Só que agora o Lindt era quatro centavos e o Hershey's era de graça. Qual que o pessoal escolheu mais agora? Então antes tinha uma relação equilibrada, no momento que ele botou alguma coisa de graça, todo mundo foi no de graça. Então o cara que promete mais coisas tende a ganhar. Só que na hora de executar o que ele prometeu, muitos não executam, mas vamos supor que ele queira, de fato, dar mais saúde pública e mais educação pública. O que acontece? Vai ter que tributar mais as pessoas. Aí ele mira no rico. Só que não dá pra tributar só o rico, porque é pouca gente que é rica. E é lindo o quê? Até citando a Renata aqui, ela fala muito essa frase. O rico pode ser tudo menos burro. Exatamente. O rico é tudo menos burro. Então na hora que você tenta tributar esse cara, ele se protege, ele tira dinheiro do país, eventualmente ele pode até ir embora, como aconteceu na Argentina. Criaram um imposto extraordinário sobre grandes fortunas e arrecadaram... O cara vai embora. Um 70% do que eles queriam arrecadar de fato. E no próximo ano não vão arrecadar nada. Então o que acontece? Uma hora o político vê isso e fala, nossa, tentamos tributar os mais ricos, não deu certo. Então vamos tributar agora os menos ricos. Aí começa a sobrar em cima da classe média. E daqui a pouco o imposto que foi criado para o rico está pegando até o pobre. Que é a história do imposto de renda. Ele foi criado para pegar só ricos, cobrando 10% na época das guerras napoleônicas, pelos ingleses. Era temporário. Aí o imposto que era temporário virou permanente, começou a pegar não só rico como classe média, e aqui no Brasil já pega até o pobre. Porque se o cara ganha hoje um pouco menos de dois salários mínimos, ele já está pagando 7,5% de imposto de renda. E às vezes o cara ganha isso para sustentar seis pessoas. É, o pessoal usa muito aquela frase, né? Até queria te falar também essa pergunta, que eu vi a Renata todo dia comentando disso também. Ah, porque o capitalismo é alguém que sai ganhando e o outro tem que sair perdendo. Isso não é verdade, né, gente? Porque se a gente hoje, se não fosse as grandes empresas, não teria um trabalho, não teria, né? Que nem isso que aconteceu na B3. Pô, é... Ah, mas é que eles estão roubando os dinheiros. Não, peraí. Aquelas empresas estão dando muitos empregos. As pessoas acham que a economia é fechada, né? Que o dinheiro, eles giram ali. Eles não entendem que há criação de riqueza, há criação de dinheiro. Veja, eu criei duas empresas esse ano. Eu não peguei de ninguém o dinheiro, né? Eu fui lá e criei aquilo. E aquilo é uma coisa nova. Inclusive, gerei um monte de emprego. Exato. Opa, o pessoal tá fazendo... Produzindo, tem a costureira, tem o pessoal que faz o logo, tem, enfim, um monte de coisa. Vamos dar um exemplo. Ou seja, eu produzi, eu agreguei, peguei um troço, botei uma marca, agreguei valor àquilo e alguém me pagou. Então, eu gerei riqueza. E alguém te pagou voluntariamente, né? Voluntariamente. Mas dando um exemplo pra que as pessoas entendam melhor. Porque elas pensam que, simplesmente nas trocas, alguém tá saindo perdendo. Eu tô com esse objeto arqueológico aqui, uma nota de dinheiro real. É, porque eu nunca vi dinheiro. Mas vamos supor, ó, que eu quero fazer negócio com a Carol. E eu vou fazer negócio com ela porque eu quero. Ela não tá me ameaçando com uma arma embaixo da mesa. Eu não sei, né? Não tô vendo, pelo menos. Mas eu olho assim esse anel da Carol e falo, ó, eu quero esse anel aqui. 50 reais. E eu só vou fazer essa troca pelo seguinte. Porque eu entendo que esse anel vale mais do que os 50 reais. E ela só vai me vender porque ela entende que os 50 reais valem mais do que o anel. Então, voluntariamente, duas pessoas livres fazem essa troca. Eu dou 50 pra Carol, ela me dá o anel. Peguei aqui. Aí a Carol olha pro André e fala, nossa... Bota pra mim, Bruno. Eu tô sentando. Ela olha assim e fala, aquele copo lá é muito bonito. Você não quer me vender? E a mesma coisa acontece. Uma toca livre e voluntária entre duas pessoas. Então, ela dá os 50 pro André e o André passa o copo pra ela. Aí o André olha pra Malu aqui e fala, caramba, esse teu iPhone aqui, aí é um negoção, né? Não, mas dá aí o vibrador. O vibrador? Tá bom. Que também vale mais que isso. Então, o André olha aqui o vibrador da Vibrio e fala, não, na verdade, eu quero esse vibrador. Você me vende por 50? E a Malu pensa, bom, não é o melhor negócio do mundo vender isso aqui por 50, mas a empresa tá precisando de dinheiro, por exemplo. E eu tenho bastante em estoque, tá com dificuldade de sair, eu sei que o André tem público, ele pode mostrar isso e ser bom pro meu negócio. Aí vai, faz a troca, dá o vibrador pro André e pega os 50 reais. E no final, ela olha aqui, esse anel que eu peguei, né? Na verdade, é um brinco. É um brinco. E fala, você não quer me vender isso que você comprou da Carol por 50? E eu penso, olha, eu queria ter um certo lucro, mas como é pra você, então vendo, e troco. Então, perceba que no final, todo mundo aqui conseguiu alguma coisa e o dinheiro voltou pra minha mão. Então, ele não sumiu da economia. Não é um jogo de somar zero. Porque se eu fiz uma troca com a Carol voluntária, ela só fez porque entende que aquilo gera valor pra ela. Então, ambos saem da troca, ainda que subjetivamente, mais ricos. Embora o dinheiro tenha ido por uma parte, porque uma necessidade foi atendida. Então, o capitalismo é isso, é atender necessidades do consumidor. É nada mais do que isso. Inclusive, eu fiquei belíssima com esse brinco aqui. E o Bruno pode usar o brinco, ele não usou pelo brinco. Tudo isso feito pra levar um brinco por 50 reais, rapaz. E você não deu 50 reais pra ela, no caso. É, voltou pra minha mão. Eu odeio, pô. É que ela fez uma troca ali com o irmão.